Seu Elcio estava embarcando para aproveitar o carnaval descansando. Está indo para onde? Porto de Galinhas. Qual é a proposta, o plano para esse carnaval? É descansar, se divertir um pouco e dentro da tranquilidade, com paz e com respeito principalmente. Suzan aproveitou a época de festas para fazer um tour pelo Nordeste. Ou para Recife, para Olinda, carnaval de Olinda. Passei aqui em João Pessoa, adorei João Pessoa. Eles estão entre as 31 mil pessoas que irão embarcar no terminal rodoviário de João Pessoa durante o carnaval. Os destinos mais procurados são Recife, Olinda, Salvador, Campina Grande e Cajazeiras. Outras 24 mil pessoas devem desembarcar na capital e para atender ao movimento do carnaval, 85 ônibus extras foram colocados à disposição dos passageiros. A direção do terminal alerta para os cuidados na hora de viajar. Nessa questão das bagagens, o que nós pedimos é o seguinte, como temos um fluxo muito grande nesse período de carnaval, primeiro, não saiam de perto das suas malas. Segundo, coloquem etiquetas informando nome, endereço, telefone, porque caso os nossos fiscais consigam detectar alguma bagagem que foi extraviada, fica mais fácil ser comunicado ao dono. Questão de criança, quem é pai e mãe sabe que qualquer vacilo é muito tempo para que a criança suma. Então, assim, sempre fique com seus filhos, sempre pegue na mão deles, não deixe eles se locomover sozinhos, porque, repito, é um fluxo muito grande de pessoas. A PRF iniciou nas primeiras horas de hoje a Operação Carnaval e promete rigor contra os motoristas infratores. Haverá intensificação na fiscalização com relação a conduzir veículo com algum tipo de produto, análogo à bebida ou drogas. Então, quem fizer uso de bebida não deve dirigir. Nós vamos intensificar também a fiscalização com motocicletas. Esperamos ter motocicletas fazendo patrulhamento, intensificando nessas duas áreas, na área da embriaguez ao volante, também no uso de motocicletas dos usuários.